E ontem teve bola rolando aqui no Brinco de Ouro. O Guarani e São Bento ficaram no 0x0 num jogo marcado por um erro de arbitragem. Olha só. O Guarani entrou em campo sabendo bem as características do adversário. O São Bento chegou à 11ª rodada com 7 empates e um sistema forte de marcação. Durante toda a semana, o Bugri trabalhou estratégias para furar a retranca do adversário. Mas na hora que a bola começou a rolar, nada disso funcionou. Tanto que a primeira oportunidade do jogo só foi criada aos 13 minutos e nem foi em jogada trabalhada. Edson Silva deu um chute rasteiro de longe e o goleiro Rodrigo Viana espalmou. O time de Humberto Louzer passou então a trabalhar pelas pontas. Eric pela direita arriscou o chute e mandou por cima. O São Bento pouco chegava ao campo de ataque, a não ser quando o Guarani errava. Como nessa bobeada de Bruno Brígido e Felipe Maia, que o atacante Everaldo não aproveitou. E quando Dudu Vieira apareceu na cara do gol, sozinho, o Bugri contou de novo com a sorte. Eles jogaram no nosso erro, paramos de nos movimentar, facilitamos o encaixe defensivo deles. No segundo tempo, ao meu ver, a gente foi um pouco mais agressivo, combinamos um pouco mais de jogada pelos lados. O Guarani voltou com uma postura mais ofensiva para o segundo tempo, mas continuou sofrendo com os erros individuais. Bruno Mendes teve uma chance daquelas que o centroavante adora, mas mandou por cima. O lance mais polêmico nasceu dessa jogada de escanteio, em que Edson Silva cabeceou para a rede. O auxiliar anulou o gol, alegando que no cruzamento a bola fez uma curva por fora do campo. A informação que foi me passada é que a bola não tinha saído. Então, semana passada eu comentei bastante sobre a arbitragem, não gosto muito, mas pelas informações, mais uma vez o Guarani foi prejudicado. Fim de jogo e da paciência do torcedor no brinco de ouro. Guarani vaiado, zero, São Bento de Sorocaba, também zero. Jogar com o seu próprio torcedor, insatisfeito com o seu rendimento, isso gera um desequilíbrio, até porque nosso grupo é jovem, tem muitos atletas jovens. Então, sente um pouco, mas cabe a nós dar confiança para esses atletas, para que eles possam potencializar o seu melhor futebol e voltem a jogar bem e ajudar o Guarani a conquistar os objetivos dentro da competição. O planejamento do Guarani era somar seis pontos nos dois jogos em casa para se aproximar ou, quem sabe, até entrar no G4 da Série B. Mas com os dois empates, além da distância aumentar, o Bugri pode ser ultrapassado por três concorrentes diretos no final da rodada. O jeito vai ser somar pontos longe do brinco de ouro. A gente tem, terça-feira, mais um jogo dificílimo diante do Havaí, que tem jogado muito bem, está no G4. Então, é levar o emocional do atleta, é conversar para que ele descanse, se alimente e que mantenha a convicção no trabalho para que a gente possa reverter esses dois resultados adversos que tivemos dentro de casa. E vamos fazer um jogo lá para buscar o objetivo que é sempre vencer. Bom, vamos saber um pouquinho mais sobre esse jogo polêmico. Então, vem para cá, Heitor Fredo, boa tarde para você. O torcedor tinha razão em vaiar o time? Boa tarde, Verônica. Boa tarde a você que acompanha o TVB Notícias. Olha, ontem o torcedor do Guarani, que resistiu até o fim desse jogo, foi um herói. Frio, jogo tarde, um futebol pobre das duas equipes. Eu diria até que deviam devolver o ingresso na saída. Então, o torcedor do Guarani tem todo o direito de vaiar, não só ao time, mas o jogo em si que foi muito abaixo do esperado. Agora, o Guarani sentiu aí a falta dos desfalques? Principalmente do Ricardinho. O Denner, ele não conseguiu dar a mesma saída de jogo como o segundo volante. O Ricardinho é aquele jogador que quando ele recebe no meio campo, ele vira o corpo para frente, procurando um passo em profundidade para tentar fazer o Guarani marcar um gol. O Denner, ontem, ele recebia a bola, virava o corpo para trás e trazia todo o São Bento para a retranca. Então, num jogo amarrado como esse, você dá um passe para trás, acaba trazendo uma irritação a mais para o torcedor. O Guarani não conseguiu sair desse sistema que o São Bento marcava forte, dava pouco espaço e o Guarani sabia disso. Então, o que mais irritou o torcedor é que o time treinou para sair da retranca, mas na hora que a bola rolou, não conseguiu. Na hora do vamos ver, não deu, né, Hitor? Agora, a gente não pode deixar de dizer que o Guarani também foi prejudicado, porque teve um gol anulado, erro de arbitragem. Eu vi e revi o lance umas cinco vezes e eu não consigo enxergar essa bola passando por fora. A gente está vendo o lance, o Pará cobra o escanteio, a bola chega na cabeça do Edson Silva e no momento do cruzamento, o Bandeira já levanta, já sinaliza que a bola teria passado por trás. Eu confesso que eu não consigo ver, por outros ângulos também não deu essa sensação. Então, o Guarani pode dizer que foi prejudicado. O problema é, é o segundo jogo consecutivo que o Guarani sai de campo reclamando de erros de arbitragem. Mas é o segundo jogo que o Guarani pouco produz para vencer independente do erro de arbitragem. Então, o Guarani teve esse lance para ganhar o jogo. Nada mais. Muito pobre para um time que quer subir para a Série A. Pois é, e a vitória em casa é ainda mais importante, né? Era fundamental porque já vinha de um empate como mandante, então o Guarani precisava dos três pontos.